Olá a todos que nos acompanham aqui na TV Channel Network, mais um Literatura em Pauta, mais uma indicação muito legal para vocês, Sol Ridente. Sol Ridente de Pietro Costa, nosso grande amigo Pietro Costa, o multi-homem da literatura, que foi o termo que eu defini, e sem dúvida, ele com um talento invejável, olha só, uma quantidade muito grande de poemas, de textos muito legais para vocês, olha lá, Sol Ridente de Pietro Costa, editora literarte, Pietro que trabalha com certeza em prol da cultura, um produtor cultural excepcional, um grandioso escritor, e nos traz inúmeros poemas, inúmeros textos muito legais nesse livro Sol Ridente, editora literarte para você, e indicamos com certeza, né, a boa leitura, os bons textos, as boas poesias, a literatura sempre em pauta aqui para vocês. Sol Ridente, vale a pena! E aí